Olá, boa tarde. Vou fazer hoje o bolo do tema abelhinha. Forma 18 recheios de coque, morango e ninho. Bem recheado. Serve de 15 a 18 pessoas. Vou usar o bico 4B. Vai ser amarelo e preto. Para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite condensado, 2 colheres de margarina, menos de meia xícara de coco. O que mais? Não esqueci. 1 colher de margarina e 1 com de farinha de trigo. Já? Aí ficou ninho com morango e coco com morango. Só. Vou dar o bolo. A cliente que mandou o modelo do bolo. Vou só seguir isso aqui. Quem me perguntou no canal, não se esqueci de não dar a moça, as formas que eu uso é de 5 a 8 centímetros, tá bom? A menorzinha tem 5 centímetros, vai subindo. 6, 6, 6, 6, 7, 8. São as que eu uso. Só que bem recheada fica o bolo bem alto, tá vendo aqui? É bastante recheio. Acertei aqui a altura do bolo. Vou partir para as cores agora. Vai ser preto e amarelo. Começar aqui com o amarelo, hein? Eu vou partir para as cores. Quase cair. Vou deixar um pouquinho... Eu baixei aqui 500 metros de chantilly. Se sobrar aqui, vou fazer vermelho que eu vou usar depois, então não vai desperdiçar. Uma cor já, faça a outra já. Amarelo da Mago Um pouquinho do leite condensado Para não amargar É só misturar agora Para ficar uma cor bem forte Amarelo Se quiser mais fraco Você vai colocar menos Se quiser mais forte, coloca mais Perceber que o chantilly ficou mole Bate um pouquinho na batedeira É assim que eu faço Quando eu vou colocar corante Viu que ele ficou muito mole, bate um pouquinho de novo Para não perder o ponto Aqui ela pediu Duas Fireiras de amarelo Um de preto e termina em cima com amarelo Ela não quer o preto no meio não Quer em cima Acabando em cima já Bico 4B Que é bolo de mesessário É o terceiro bolo dela Que ela fez Ela fez o do unicórnio semana passada Fez o primeiro Acho que foi da Acho que foi da branca de neve Agora é esse Da Abelinho Bico 4B Da Mago Vou começar O bolo ficou bastante alto Vou até aumentar aqui a Decoração aqui Vou pegar Para dar certo em cima Se percebeu que a manga tem aquelas bolhas de ar Tira viu Tira e comece de novo Senão ela vai estourar aqui no bolo e vai ficar feio Minha parte já foi Agora a segunda Sempre evitando para não ficar Deixando os buraquinhos Tá bom Aquele de pitanga no final Quanto mais evitar Fica melhor Fica mais bonito Morango Morango não escorre Porque o recheio está firme Se fosse morango congelado Aí sim Ele iria só derreter E escorrer o caldo Só que não é gelado Então não escorre Normal Pronto Deixa eu só passar um pouquinho aqui Fazer agora o preto Aqui Vai cair Sobrou aqui do bolo que eu fiz anterior O bolo da Joaninha Que eu falei moranguinho Errei o nome lá Sobrou um pouquinho do verde Tá vendo aqui Eu vou colocar um pouco desse Do branco aqui E vou aproveitar o verde Que sobrou Tem o verde já Um verde forte Vou usar o preto da marca Chefe É um preto muito bom E vou colocar um pouquinho De leite condensado Para não amargar Que você me coloca Só misturar agora Qualquer cor que sobrar Você pode misturar com o preto Vem precisar Para não desperdiçar Qualquer cor Com o preto bem forte Mexendo um pouquinho mais Para pegar o ponto direitinho Se eu colocar logo no começo Que eu misturei o chantilly Fica um pouquinho mole Então eu estou mexendo aqui Para o ponto voltar de novo Já vou pegar Normal Tipo Bem preto Puxou de novo Pegou Passou na mão Encostado Para cá Isso O bico 4B Mesmo o bico da marca Que estou usando o outro Tá vendo? Ficou um preto bonito Viu um preto bonito Sem mistério Só para ver o verde Que sobrou Ele é escuro E sabe Preto Muito mistério Não O trabalho é bem simples E fácil de entender Não gosto De complicar muito Não Pegou Colocou Misturou Pronto E aí E aí E aí Eu não mudo Pronto Não ficou pitangas, ficou ótimo Agora em cima Sobre a cor Se demorar muito O preto passa um pouquinho Normal Agora em cima Eu acho que desse aqui vai dar Se não dá pra fazer um pouquinho mais Eu deixei um pouquinho de branco aí pra esse mesmo Vou levar aqui Que se afinar Já tem um branco já Só no meio agora Acho que vai dar Vai sim Já vou reparater Prontinho Só fechar aqui direitinho Tá vendo? Ela não quer bolinhas Já falou Só Colocar os copos Escolha a parte que eu quero aqui na frente Acho que tá bem legal Deixa eu ver Tá bom Está ótimo Escolha aqui a banarina Que ela gira sozinho Eu não mudo Deixa eu só cortar aqui Um pouquinho rapidinho Cadê Maria Júlia Só que é o nome Assim Eu fiz duas bonequinhas Ela leva as duas Vou colocar aqui A menorzinha que ela pediu Se ficar muito pequena Ela vai colocar A outra aqui A maior Tem uma abelhinha Aqui assim Que tá pedindo Um pouco na frente Ficar certo Igual Na direção da outra Que vai Não Também eu fiz dois nomes Aqui assim Pra ver qual isso Fica melhor Aqui O que eu tinha feito Na outra O bolinho pronto Deixa eu virar aqui Já ficou assim Bem bonito Bem legal As cores bonitas Maria Júlia Tá demais Muito obrigado 15 minutinhos Fique com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima